O juiz federal Andrew Hennin bloqueou temporariamente as medidas do presidente Barack Obama relacionadas à imigração. O magistrado da corte da cidade de Brownsville não entrou no mérito do decreto presidencial, mas deu mais tempo aos estados para contestarem a decisão do governo. O presidente prometeu recorrer da decisão. Eu não concordo com o juiz e o departamento de justiça vai recorrer. Obama avisou que usaria as ordens executivas, semelhante às medidas provisórias no Brasil, para fazer uma reforma nas leis de imigração. O democrata passou por cima dos debates no Congresso ao divulgar em novembro do ano passado um plano para beneficiar 5 milhões de um total de 11 milhões de imigrantes clandestinos, impedindo que eles sejam deportados.